O Departamento de DST, AIDS e Hepatites Virais do Ministério da Saúde apresentou um resumo da participação do Brasil na Conferência da Sociedade Internacional de AIDS, que ocorreu em julho de 2015, em Vancouver, no Canadá. A ideia de hoje é que a gente tem a oportunidade de compartilhar aquilo que a delegação do Brasil pôde participar, pôde acompanhar, pôde discutir durante a conferência. Esse aprendizado tem que ser compartilhado, tem que ser democratizado. O Coordenador de Assistência e Tratamento do Departamento de DST, AIDS e Hepatites Virais, Marcelo Freitas, apresentou os principais destaques científicos da conferência e da participação brasileira no evento. O que o Estudo Start trouxe? O Estudo Start veio resolver uma questão que existia, que era a seguinte, existe benefício clínico, impacto clínico em você iniciar terapia antirretroviral para pessoas que estão com CD4 acima de 500 células? Essa era a pergunta. Boa parte do mundo, o próprio manual do OMS, não recomendava acima de 500. Nós aqui no Brasil já recomendamos desde 2013, mas alguns países, o próprio OMS, eles estavam esperando para algum ensaio clínico, algum estudo mais forte sair mostrando benefício clínico. E saiu. Foi divulgado o resultado do Estudo Start, que mostrou então benefício clínico. O resultado desse estudo, ele sedimentou a história do tratar, testar e tratar, ou tratar todo mundo. Ele mostrou que vale a pena você indicar tratamento para todas as pessoas que vivem com HIV e AIDS, independente do nível de CD4. E a outra grande mudança também é que eles vão indicar a PrEP para todas as pessoas que têm alto risco de infecção. A OMS, na verdade, já tem a recomendação de PrEP para populações, que eles colocam populações-chave, em inglês, populações-chave. A diferença é que agora eles estão ampliando um pouco, ou mudando um pouco o conceito. Não é populações-chave, são qualquer situação de alto risco de infecção por HIV. O novo manual de testagem da Organização Mundial da Saúde recomenda que os países ampliem a aplicação dos testes com o apoio das pessoas da comunidade, mesmo que não sejam profissionais de saúde. Isso é uma grande revolução, vamos dizer assim, é um conceito que muda completamente aquilo que a gente tem trabalhado, que os países têm trabalhado em relação à testagem do HIV. Cientificamente, já está bem estabelecido que essas pessoas, quer dizer, essas pessoas da comunidade, não necessariamente profissionais de saúde, têm uma capacidade de execução de teste excelente. Se não igual, profissionais de saúde, talvez até maior, inclusive, em relação à taxa de erros que você tem na execução do teste. Na Conferência do Canadá, foi elaborado um documento final chamado Consenso de Vancouver, que apresenta três pontos em destaque. O acesso imediato a antirretrovirais. Então, quando iniciar a TARV agora, ela deixa de ser uma questão científica, então não é mais aquela discussão de se eu posso tratar com CD4 acima de 500 ou não. E ela passa a ser uma questão de financiamento e vontade política, ou seja, está estabelecido que todos devem tratar. O acesso à PrEP para aqueles que apresentam alto risco de transmissão ao HIV. Então, vejam que a PrEP teve um destaque, aliás, foi um ponto muito discutido ao longo da conferência. E a rápida implementação de estratégias baseadas em novas evidências científicas. Aqui foi um chamado, na verdade, aos países, para que não continuem repetindo as mesmas coisas que sempre fizeram a vida inteira. Que a gente precisa inovar. Durante o lançamento do novo protocolo da Organização Mundial de Saúde, que será lançado em dezembro de 2015, o Brasil foi apresentado como exemplo no tratamento de pessoas com HIV e AIDS. Esse é o slide que foi apresentado no momento do lançamento pela OMS. E vocês conseguem ver ali que nós temos o gráfico à esquerda, na apresentação, quando você olha à esquerda, esse primeiro retângulo aí para a foto do slide. Esse gráfico é aqui do Brasil. E eles colocam aí embaixo, que são alguns países que já mostraram o caminho, esse caminho de indicar tratamento para todo mundo. O Brasil teve uma participação importante no evento da Sociedade Internacional de AIDS no Canadá. O diretor do departamento, Fábio Mesquita, expôs um resumo de sua conferência, que foi apresentada em Vancouver, onde destacou o emprego do tratamento da profilaxia pré-exposição, a PrEP, como método de prevenção da AIDS. O estudo que passa a considerar que o tratamento pode ser um instrumento de prevenção, na verdade, ele é muito antigo, ele chama CTG-076. Aqui tem uma publicação do New England Journal of Medicine, de novembro de 1994, e foi quando a gente descobriu que usar um medicamento na mãe servia para prevenir a transmissão vertical. A gente demorou, então, daí até 2011, para entender que aquele medicamento que poderia ser usado em uma pessoa para prevenir a disseminação do HIV em uma outra pessoa, tanto fazia se a pessoa estava dentro ou fora do corpo daquela pessoa que estava tomando o medicamento. A gente, durante muitos anos, achou que só funcionava da mãe para o filho. E mais tarde, a gente viu que servia para prevenir o HIV, mesmo num corpo que estivesse do lado de fora. O que mais chama atenção, em todos os estudos, se a gente pegar o PARTNESS PREP, que usou o tenofovir associado ao FTC, ou o PARTNESS PREP só com tenofovir, ou o estudo do tenofovir 2, que era tenofovir e FTC, o IPREX, que era tenofovir e FTC, e o estudo de Bangkok, que era só tenofovir, que era entre pessoas que usavam drogas, em qualquer desses estudos existe uma grande diferença entre aquelas pessoas que estavam envolvidas no estudo, que estão em vermelho, e aquelas pessoas que estavam envolvidas no estudo, mas que a gente achou o tenofovir com uma presença maior, ou seja, as pessoas que aderiram de verdade ao tratamento. E as pessoas que aderiram de verdade ao tratamento, elas estão em azul. Então, vejam que em alguns casos, por exemplo, como no IPREX, que a gente tinha mencionado lá uma eficácia de 44%, se a gente separa as pessoas que tiveram uma adesão boa, essa eficácia vai para 92%. Uma questão muito importante que todo mundo sempre levanta em relação à PREP é se vai ter compensação de risco. O que é compensação de risco? É se a pessoa está tomando comprimido, significa que ela vai aumentar o número de relações, ou vai parar de usar camisinha, ou não vai tomar nenhuma outra precaução. Porque no IPREX, eles colocavam o pacote inteiro de prevenção, mais o PREP, ou contra o pacote inteiro de prevenção, sem PREP. E nessa comparação, não existe ou não existiu nenhuma compensação de risco. Vários outros estudos que têm sido publicados, têm demonstrado que as pessoas que estão engajadas numa estrutura de prevenção, que inclui PREP, mas que têm acesso a outros mecanismos de prevenção, eles não param de usar camisinha, não param de usar camisinha, porque todo mundo fala, ah, mas se der comprimido, vai parar de usar camisinha. Ah, vocês estão estimulando a pessoa a deixar de usar camisinha por causa do PEP ou por causa da PREP. Não há evidência científica até o momento, ao contrário, isso tem sido estudado e divulgado, que não há compensação de risco importante. A partir do evento de Vancouver, a Organização Mundial de Saúde incluiu em suas diretrizes que qualquer população em risco elevado pode ser beneficiada pelo uso da PREP. Nesse evento da IAS, ela atualizou esse Guidelines. No evento anterior, a OMS propunha a PREP só para homens que fazem sexo com homens e casais discordantes. No evento atual, a OMS coloca que está no novo Guidelines dela, que vai sair agora no final do ano, que qualquer população que tiver um risco muito elevado pode ser beneficiada pelo PREP. E é um pouco a linha com a qual a gente está trabalhando no Brasil. Também vale a pena mencionar que a UNAID solta também um documento colocando a importância de PREP, colocando uma nova opção em contexto. Ao final de sua fala, Fábio Mesquita fez uma breve reflexão histórica sobre a inovação do tratamento da AIDS e a importância da Conferência de Vancouver como palco de avanços na ciência da saúde. Em 1996, foi realizada a Conferência Internacional de AIDS de Vancouver. Essa conferência foi uma mudança radical na história da epidemia de AIDS no mundo. Mas a Conferência de 96, ela nos mostrou em Vancouver que existia a possibilidade da combinação de três drogas e com essa combinação de três drogas a gente teria um grande impacto na mortalidade e mudaria o acesso, o conceito, o fundamento de como tratar e como enfrentar a epidemia de AIDS. Até então, a gente trabalhava, até 1996, com monodrogas. Durante muitos anos, a gente trabalhou tratando o AIDS com uma única droga. O famoso coquetel, ele aparece exatamente na Conferência de Vancouver de 1996. Então, isso foi uma mudança incrível. E a comparação que se fez com essa conferência do ano de 2015 é que foi um outro momento também em Vancouver em que há uma mudança radical de como pensar e como nos colocar o desafio e como assumir esse desafio publicamente de que nós temos condições hoje, temos instrumentos e temos uma série de novidades na ciência, na tecnologia, no debate das questões sociais, das questões políticas, de direitos humanos, de que é possível a gente sonhar, ter luz no túnel e pensar que até 2030 nós podemos eliminar os níveis epidêmicos de AIDS. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto